A gente segue para o Rio de Janeiro, a Comissão da Câmara dos Deputados em fiscalizando institutos e hospitais federais da cidade do Rio e frequentemente encontra irregularidades. A gente recebe aqui o repórter Matheus Kueuser. Quais são os problemas mais encontrados aí nessa área pública da saúde do Rio de Janeiro, hein, Matheus? Tiago, são diversos problemas aqui na área da saúde, infelizmente. A gente já vem falando aqui no Jornal da Manhã e essa situação está se tornando ainda mais grave nos últimos anos. Depois da visita técnica de diversos profissionais da Câmara dos Deputados deram conta de que, principalmente no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, hospital esse que a gente registrou um incêndio de grandes proporções no auge da pandemia, ainda está sem a emergência, emergência fechada, o que resulta num grande problema para as pessoas que moram naquele local. No Andaraí, inclusive, quando foi feita uma vistoria técnica, uma senhora acabou falecendo, segundo os familiares, sem ter recebido o atendimento médico adequado. Muitas pessoas também ficam nos corredores, em situações muito complicadas. Pessoas que estão em estado grave não conseguem ter o atendimento adequado. Fora as questões de insalubridade também, que foram diagnosticadas nesses locais. Eu falo ao vivo aqui no Hospital da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. Antes de entrar ao vivo, conversei com algumas pessoas unânimes, todos falam da demora nas consultas para conseguir o agendamento e também da falta de profissionais. Só que tem um detalhe importante, Tiago, que são muitas reclamações, falta de estrutura. Mas a gente tem a sonora, o deputado Sorans, que foi o secretário municipal de saúde aqui do Rio de Janeiro, e ele mostrou uma realidade diferente, que existem, sim, equipamentos, mas que estão obsoletos, que estão abandonados. E a gente vai conferir esse trecho agora. Rondeu alguns hospitais federais e os diretores reclamando de falta de leito de cama para poder reabrir leito. Está aqui. Vocês podem ver que o próprio DGH, a própria estrutura dos hospitais, tem muitas camas automáticas, novas, da Mark Strike aqui dentro, nessa área abandonada, mas cheia de material e equipamentos novos. Então aqui tem muitas camas novas que poderiam estar sendo utilizadas aí pelos hospitais federais. Espero que o Ministério acelere essa distribuição. E aí, Tiago, é aquela contradição, né? A gente conversa com as pessoas, as pessoas reclamam, mas a gente viu aí no vídeo muitos equipamentos, macas, camas, de uma qualidade bem elevada que estão largadas. Ou seja, falta uma organização, uma eficiência por parte desses hospitais. O Rio de Janeiro tem o maior número de hospitais. A gente trouxe aqui no Jornal da Manhã, na última sexta-feira, a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que falou uma situação um pouco diferente. Que a situação era positiva, que nesses primeiros 100 dias de governo haveria uma contratação de mais profissionais aqui no Rio de Janeiro, mas como a gente pôde perceber aí no vídeo, e pela reclamação dos pacientes, das pessoas que dependem do serviço público, a situação é completamente oposta do que foi retratado. O que algumas pessoas e médicos também falam é sobre a abertura de concursos para que haja a contratação, a admissão de mais profissionais. Essas vistorias devem continuar para que se possa, de alguma forma, tentar amenizar ou mudar essa realidade que é tão grave aqui nos hospitais federais do Rio de Janeiro.